Se você está procurando uma solução rápida para esse tipo de questão, procure outro vídeo aqui, eu vou dar detalhes que talvez te ajudem a entender melhor esse assunto. Vamos lá? Se o logaritmo de 9 na base 1 terço é igual a A, então o logaritmo de A² na base 16 é... Bom, existem várias maneiras de abordar uma questão como esta. A maneira que eu vou apresentar aqui vai se basear no seguinte, eu vou calcular o valor do A, depois eu vou substituir aqui e calcular o valor dessa expressão. Beleza? Vamos lá. O que a gente sabe? Sabemos que o logaritmo de 9 na base 1 terço é igual a A. Mais uma vez, existem várias maneiras de abordar este assunto. Veja a forma como eu vou explicar aqui. Quando a gente trabalha com logaritmos, a gente gosta que a base seja a mesma. Como assim, professor? A gente gosta que a base seja a mesma nos termos envolvidos. Por exemplo, onde eu tenho 9, você vai lembrar com muita tranquilidade que isso é o mesmo que 3 elevado a 2, não é verdade? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. E onde eu tenho 1 terço aqui, você vai lembrar com muita tranquilidade que isso é 3 elevado a menos 1. Ah, professor, não lembro bem essa propriedade, não. Você pode explicar? Posso. Sempre que a gente tiver uma base elevada a um expoente negativo, a gente pode transformar isso aqui em uma fração com numerador 1, e o denominador vai aparecer aquela base, só que elevada ao expoente positivo correspondente, isto é, o oposto desse valor aqui. Então, quando a gente tem 3 elevado a menos 1, isso é o mesmo que a gente ter uma fração numerador 1, e o denominador 3 elevado ao oposto desse cara aqui, o oposto de menos 1 é 1. Só que 3 elevado a 1 é 3 mesmo. Então, isso é igual a 1 terço. O que eu estou te dizendo? Onde eu tenho 1 terço é o mesmo que eu ter 3 elevado a menos 1. E onde eu tenho 3 elevado a menos 1 é o mesmo que eu ter 1 terço. Você conseguiu entender? Eu espero que sim. Bom, se precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Eu tinha aqui 1 terço e substituí por 3 elevado a menos 1, porque nós gostamos que os termos envolvidos estejam na mesma base. Existe uma propriedade dos logaritmos que nos permite fazer o seguinte. Esse 2 aqui, esse expoente 2, ele vem aqui para cima de um traço de fração que vai ficar aqui atrás. E esse expoente aqui, esse menos 1, ele vem aqui para baixo do mesmo traço de fração. E lá dentro do logaritmo vão ficar esse 3 aqui, só que sem o 2, né? O 2 caiu para ali. E esse 3 aqui, sem o menos 1 no expoente, vai ficar só 3 assim mesmo. Tudo isso igual a A. Que propriedade é essa, professor? Eu vou explicar isso para você. Quando a gente tem um logaritmo assim, de um certo número elevado a um certo expoente, digamos alfa, em uma certa base elevado a outro expoente, digamos beta, existe uma propriedade que nos permite escrever o seguinte. Esse alfa, ele cai aqui, para cá, para trás multiplicando. E esse beta, ele vem aqui para trás dividindo, ele vem como denominador da fração. E aí, eu vou ter logo em seguida o logaritmo desse mesmo número aqui, na mesma base aqui, só que os expoentes saíram. O expoente que estava aqui, o alfa, veio para cá e o beta veio para cá, certo? Então, simples desse jeito, existe essa propriedade e ela é muito bacana, eu usei aqui. O 2, que estava aqui no expoente do logaritmando, ele veio para cá. E o menos 1, que era o expoente da base do logaritmo, ele vem aqui para baixo, para baixo do traço de fração. Isso nos permite simplificar muito as coisas, porque esse tipo de logaritmo aqui é igual a 1. O logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1. Quando a gente tem um logaritmo de um número e a base é esse mesmo número, isso é 1. Então, agora a gente pode concluir com muita tranquilidade que o valor do A é, veja só, já que isso aqui é 1 e todo o número vezes 1 é ele mesmo, o resultado é só isso aqui. E 2 dividido por menos 1 é menos 2. Então, o A, ele vale menos 2. Agora que a gente sabe o valor do A, a gente substitui aqui e conclui a questão. O enunciado pede que a gente calcule o logaritmo de A ao quadrado na base 16. Nós já sabemos que o A vale quanto, hein? O A é menos 2. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses assim. Então, fica menos 2A ao quadrado na base 16. Menos 2A ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. E a base é 16. Beleza? Vamos em frente. Agora eu vou lembrar que tanto o 4 como o 16 são potências de base 2. O 4 é 2 ao quadrado, é 2 elevado a 2. O 16 é 2 elevado a 4. Se você precisar, verifique. Numa multiplicação com 4 fatores repetidos, todos eles iguais a 2, o resultado é 16. Então, 16 é 2 elevado a 4, aqui está. E eu vou usar aquela propriedade que eu mencionei mais uma vez. Esse 2, ele vem aqui para trás, fica em cima de um traço de fração. Esse 4, que é expoente aqui na base, ele vem aqui para trás, ele fica embaixo do traço de fração. Em seguida, eu vou ter o logaritmo de 2 na base 2. Porque esse expoente aqui, ele veio para cá. E esse expoente aqui, ele veio para cá. Então, no logaritmando e na base, esses expoentes sumiram. Lembrando que esse tipo de logaritmo aqui é igual a 1. Porque o logaritmando é igual à base, a gente fica apenas com 2 sobre 4. Só que a fração 2 sobre 4, ela pode ser simplificada. Você pode dividir tanto o numerador como o denominador por 2, né? Simplificando, você vai encontrar o quê? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, o nosso resultado é 1,5. Qual que é o item certo, hein? Você vai dizer que o item certo é o item A, de amor. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha. Envie mensagem para 98726 5376 e vamos combinar os detalhes. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus